E servidores da Prefeitura de Maceió ocupam desde ontem o prédio das Secretarias de Gestão e Economia. E por conta disso, o que é que acontece? Os atendimentos foram suspensos hoje. E o repórter Bruno Protássio está lá ao vivo e é com ele que a gente conversa agora. Bruno, é com você. Os agentes Douglas, eles dormiram aqui no prédio e a gente vai mostrar nesse momento, que eu estou na área interna, como é que está a movimentação e a concentração dessa manifestação que continua. Foi iniciada ontem pela manhã e segue neste momento com diversos agentes aqui no local. Eu estou com a Deilton Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Alagoas, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa manifestação. A Deilton, bom dia. Como é que está o andamento desse processo? Vocês estão cobrando aqui a definição do piso salarial e a definição também do plano de cargos e carreiras, não é isso? Isso. Bom dia, Juvan. Bom dia a todos. A Deilton Ferreira, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, estamos aqui cobrando nosso plano de carreira, que é o piso salarial dos agentes de saúde é de dois salários mínimos. E esse tem que ser observado no início da carreira, como nós temos direito, igual todos os servidores públicos, temos direito também a um plano de carreira. que tem progressões, titulações, méritos. E aí, da forma que o prefeito de Maceió implantou no nosso salário, foi só um complemento. E aí estamos no prejuízo, desde maio desse ano, e aí precisamos entrar em acordo com o prefeito para que isso seja resolvido. Esses trabalhadores estão aqui, desde ontem de manhã, no ato pacífico, sem prejudicar, sem ter vandalismo, sem nada, cobrando os nossos direitos. Teve alguma resposta desde ontem para esta manhã? Até hoje não fomos recebidos pelo prefeito de Maceió para resolver essa situação. Estamos no aguardo. Então a manifestação continua até que essa conversa aconteça, essa reunião? Isso, continuamos aqui, firme e forte, até que saia uma solução por parte do prefeito de Maceió, que sente com a gente e resolva essa situação. Quantos agentes ao todo? Somos 1.200 agentes de saúde. Temos um pouco aqui, porque alguns foram para casa, descansar e estão retornando daqui a pouco. Muito obrigado pelas informações. Então, Douglas, continua a manifestação aqui no centro, essa parte aqui é a sede da Secretaria de Economia do município. E por conta dessa manifestação, a Prefeitura de Maceió emitiu uma nota informando que os atendimentos estão suspensos na Secretaria de Gestão e também na Secretaria de Economia. São prédios, é o mesmo prédio para as duas secretarias e outro comunicado vai ser emitido para a população quando o atendimento for normalizado. Por enquanto, segue a concentração e a manifestação dos agentes comunitários e de endemias aqui de Alagoas. Volto contigo. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Essa manifestação já vem acontecendo há algum tempo, né? E culminou com ontem, a chegada dos agentes aí no prédio da Secretaria de Economia e Gestão e com a dormida deles, tá? Eles não foram para casa, viraram à noite, estão aí, esperam ser recebidos pela gestão municipal, pela Prefeitura de Maceió. São agentes de endemias aqui da capital que cobram isso aí, ó. Piso salarial para os agentes de saúde, a implantação desse piso. Portanto, hoje, se você tinha algum problema, isso é o atendimento lá por agendamento. Se você agendou, hoje a Prefeitura diz que esse agendamento, os atendimentos estão suspensos hoje na sede da Secretaria Municipal de Economia, que fica ali na região central de Maceió, bem pertinho da Praça dos Palmares. Então, se tem alguma coisa marcada hoje lá, você não vai, porque, infelizmente, não vai ter atendimento, porque os agentes só dormiram e permanecem lá até agora, a essa hora da manhã, 7 horas e 12 minutos.